Um assaltante tenta roubar uma padaria, não consegue e resolve processar a vítima em Belo Horizonte. O criminoso alega que foi maltratado e humilhado pelo comerciante durante o assalto. O dono da padaria conta que reagiu ao assalto. Ele colocou minha irmã como alvo dele e eu para me proteger meu patrimônio e a vida da minha irmã, eu entrei em luta corporal com ela. O bandido acabou preso, está nesta penitenciária de Belo Horizonte. O criminoso diz que apanhou do comerciante e por isso resolveu entrar na justiça. O advogado do assaltante tenta explicar o motivo da ação judicial. Ninguém pode fazer justiça com a própria mão não, meu irmão. O que se essa moda pega em assaltante entrar contra a vítima na justiça, hein? Aí é um problema, tem que ver onde é que está o problema para todo mundo tentar ajudar a resolver o problema, né?